Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom domingo, dia 8 de junho. E agora são 8 horas da manhã e eu tô indo pra igreja hoje Santa Ceia. Eu não vou gravar agora de manhã porque eu já mostrei pra vocês como que funciona Santa Ceia na minha igreja, que é a igreja padrangular, pra quem sempre pergunta. Então eu vou deixar pra gravar à noite, que vai ser o culto da copa e tal. Aí eu aproveito pra gravar bastante. Gravo o que eu puder de noite, porque eu sei que vocês gostam de ver a pregação, gostam de ver apresentações, isso tudo. Então agora eu vou pra igreja e quando eu chegar eu continuo gravando pra vocês o vlog, ok? Gente, acabamos de chegar em casa e olha as horas. Acho que já são 11 horas, né? Acabou tarde hoje o culto e eu tô comendo, olha, cachorrinho frio, café da manhã. A gente vai tirar a foto e hoje eu vou ter que fazer almoço. Tem um monte de coisa pra gente fazer em casa, então não dá pra sair. Minha sogra viajou, então é melhor fazer um almoço rapidinho e a gente ficar em casa pra resolver as coisas que tem que fazer. Então é isso, vou terminar de tomar meu café e vou montar os looks pra poder ir fotografar e gravar pra vocês pra semana que vem. Gente, o Leandro tá ali arrumando as coisas da câmera e eu tô pronta. O primeiro look é bem basiquinho, um short jeans, camisa amarela, né, cardarinha, com a melissa azul e faz um color block e o tom do Brasil, né? E eu vou colocar uma carteira verde pra ficar bem as cores da bandeira. Case, olha que fofura. Eu pedi ela ano passado, eu ganhei, acho que foi em agosto, mas eu já sabia que a Copa ia ser aqui, né, e demora pra chegar do exterior, então já tô com ela adiantada. E eu vou usar hoje, à noite, no culto da Copa. O outro look tá aqui dentro, mas vocês vão ver depois certinho no meu corpo. Gente, chegamos e... Olha, todo verde. Vai ficar bem legal as fotos e o vídeo de hoje. Leandro, tá vindo ali? Fala, oi, amor. Oi. Gente, chegamos no nosso local de sempre e eu tô com... Agora a roupa toda do Brasil, ó. É a roupa que eu vou usar de noite no culto. Eu vou fotografar de uma vez e já filmar pra Copa do Mundo aqui no Brasil. É um vídeo de inspirações. E eu vou aproveitar já e fotografar, porque aí à noite eu fico livre, eu não preciso fotografar. Apesar que de noite eu vou estar maquiada, vai estar, assim, mais... Mais arrumada, né? Mas eu vou tirar de óculos, porque eu tô com uma make muito básica, olha. Muito básica, porque eu usei só pra poder ir na igreja de manhã. E é isso, vamos fotografar esse look, que esse look aqui dá dois looks em um. Mas vocês vão entender direitinho lá no blog. E é isso. Gente, tô no último look e eu tô muito chateada, muito chateada mesmo. Olha, que eu vou usar a saia como vestido e eu ia usar cinto, e eu esqueci. Então pensa, vou ter que tirar sem cinto, com a mão na cintura. Vocês vão me desculpar. Mas minha cabeça é muito ruim, gente. Muito esquecido. Agora a gente tá indo embora. E... Nossa, esquentou demais. Tá muito calor. Vou colocar o óculos mais assim, né? Tá muito quente. E, nossa, penamos pra tirar foto hoje, porque já são o quê, amor? Uma hora? Deve ser um pouco da tarde já, porque o culto hoje acabou muito tarde de manhã. Então, assim, atrasa. E o pior horário pra tirar foto é quando o sol tá no meio. Tipo, lá em cima mesmo. Então fica horrível. A gente não tem posição, né? Tudo que você vai tirar, é... O sol tá batendo, tá dando sombra, então não fica muito legal. Mas a gente não teve outro jeito, né? Porque esse vídeo do look é pra sábado agora. Que é logo após o início da Copa mesmo. Então, se eu colocar bem lá na frente, não vai adiantar como dica pra vocês, né? E, ó, sinto, tá, gente? Porque o outro dia, que eu tava gravando no vlog, eu fico tão empolgada gravando que eu acabo esquecendo. Bem desligada mesmo, mas não pode esquecer porque o sinto é extremamente necessário, né? Previndo um monte de acidente e, realmente, não pode esquecer o sinto de segurança. E é isso. Vamos pra casa. Tô olhando as fotos aqui agora. Olha, 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 gente. Tô fazendo a carne, macarrão, aqui tô fazendo a sobremesa. Uma bagunça. Esse aqui é o creme pro padre. Olha, que bonito. Então é isso, gente. Fazer o almoço. Novo que estiver pronto, eu mostro pra vocês. No dia de hoje, eu arrumei apenas meia mesa. Coloquei um joelho americano rosa pra mim. E o azul pro Leandro, com essas florzinhas coloridas. E essa luminária aqui, iluminando. Eu fiz essa sobremesa pra gente, ó. De pavê. Tem receita aqui no canal. Comida de hoje. Apenas macarrão. Com carne moída. Olha que lindo que ficou os meus pavês, gente. Olha. Ficou muito fofo. Esse aqui eu coloquei como se fosse do Brasil. Olha que gracinha. E esse daqui com bombons, balinhas. Esse aqui com amendoins. Bom, gente. Agora são três e meia. E a gente terminou de almoçar. A gente não comeu a sobremesa ainda, porque eu tô cheio. Leandro tá bem. Então agora a gente vai descansar um pouquinho. E cinco e meia tem jogo do Fluminense. Aí a gente levanta e come sobremesa, né? Aí eu vou arrumar cozinha depois. Nem arrumei ainda, porque eu tô muito cansada hoje. Eu vou aproveitar pra descansar, porque essa semana é a última semana de faculdade. Creio eu, né? Tomara. E aí tem um monte de provas e trabalhos finais. Então vai ser bem corrido. E essa semana também começa um blog novo, né? As novas postagens no Paloma Soares. Então é isso. Bom, gente. Já são seis e vinte e cinco. Eu acordei seis horas. Dei uma ajeitada na cozinha. Ai, pera aí o espelho. Vai bater aqui. E tomei banho agora e vou começar a me maquiar mais o cabelo. E coloquei outra blusa ao invés daquela ciganinha. Eu acho que eu vou passar daqui com a saia de Brasil. Depois eu mostro pra vocês certinho. E eu vou começar a me maquiar voando, porque senão, como sempre, eu vou chegar atrasada. Então é isso. Daqui a pouco, quando eu estiver prontinha, eu volto pra mostrar pra vocês porque eu vou pra igreja. Tá batendo sete horas. Eu tô pronta. E na hora que eu chegar, eu mostro pra vocês o look, ó. É com o tema do Brasil, o culto de hoje. Então todo mundo tem que ir a caráter. No caso, eu tô usando uma saia do Brasil e a case do iPhone, brinco amarelo, sapato azul que tá aqui na minha mão. E é isso. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês como que vai ser o culto, como as pessoas estão vestindo. E é isso aí. Quando eu voltar, a gente conversa mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você faz parte dessa revolução que está acontecendo? Amém! Amém! Vai começar uma revolução exagerada Agora sim, ó Nessa geração Vai começar uma revolução Essa geração Vai começar uma revolução Eu sou o Chave Acredito Eu sou o Chave Qual é uma paixão? Paixão nacional É pecado ver futebol? Não É pecado deixar de vir na igreja para ver futebol? É Primeiro lugar Reino de Deus Primeiro lugar A justiça de Deus As demais coisas vão ser acrescentadas Podemos ficar sem partido político Podemos ficar sem time de futebol Podemos ficar Mas nós não podemos ficar sem Jesus Porque sem Jesus A gente morre Sem Jesus A gente perece Gostaria de aceitar A convocação de Jesus Nessa noite demorável? Juntar-se A outros selecionáveis Outros que estão Combatendo o bom combate Outros que já estão Aí Outros que já ergueram Estão recebendo aí Do Senhor Bençãos infindas Ou você prefere continuar Uma vida De sucessão De derrotas Sucessão De perda De decepções Somente Jesus Jesus tem Aquilo que eu Preciso Preciso Somente Jesus tem Não é aquilo que você quer É aquilo que você precisa Seja Um convocado Do Senhor Nessa noite Onde diz a palavra Hoje Se ouvintes a voz Do Senhor Não endureçais Os vossos Corações Como eu endureço O meu coração É dizendo Eu não gosto Eu não sei Eu não quero saber E tem raiva De quem sabe Eu não tenho Nada a ver com isso Eu quero continuar Na posição Que eu estou Mas Jesus Ele nos dá A segunda chance A terceira chance Você pode estar Carregando um fardo Muito pesado Ele diz Vinde a mim Todos vós Que estáis Oprimidos Sobrecarregados E a minha promessa é Eu vos Aliviarei E do momento Em que você Abraça a fé Jeruína O seu nome Não está escrito Na lista Na lista dos escolhidos Você não vai ganhar fama Você não vai receber A pausos Não recuse Esta convocação Porque nós não sabemos O dia Do amanhã Eu simplesmente falo Mas não sou eu Quer voltar Quer voltar para as trincheiras Óbvio A palavra de Deus Deus fala Deus fala Deus fala que os nossos pensamentos Não são os pensamentos Coisas boas Que nós conhecem Que nós conhecemos Mas que infelizmente Não aceitando O único caminho A única verdade Que conduz a vida eterna Que é Jesus Vamos perecer Alegria tamanha na terra Alegria tamanha no céu Por um pecador Por um pecador Que se arrepende Porque justos Não precisam De arrependimento Porque já se arrependeram E são justificados Pelo Senhor Venceu tudo Obstáculo Venceu o calvário Derramou sangue Pai Em tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Jesus continua Te provocando E você está Te estupiando Entre dois pensamentos Pensando Será que é hoje mesmo Senhor Que o Senhor Vai mudar a minha vida E só precisa Dar um passo Porque O Senhor já deu Todos os passos E eu preciso Somente dar Um passo Será que é hoje Senhor Será não É hoje Pau que nasce torto Morre torto Jesus é o melhor Carpiteiro Que nós sabemos E todo pau torto Jesus é direita Para a glória De Deus Pai A vida Você pensa Para mim Não tem jeito E diz a palavra Ainda que seus pecados Sejam como Escarregulantes Torarão branco Como a pura lã Trinta altos De oração Que é o objetivo Nosso De cristãos De conhecedores Da verdade Conhecedores Da palavra Já tem em mãos Esses trinta altos De oração Por que trinta altos? Porque a conta Inicício dia 12 de junho Termina dia 12 de julho Nesses trinta dias Nós somos cristãos Teremos a oportunidade Teremos o compromisso De orar Na nossa nação Por que? Esse é um dos Doutros de agir Dessa noite Porque várias pessoas Estão entrando Em nosso país Como eu cantei Que hoje Nosso país Eles sempre estão De braços abertos Entram pessoas De todos os tipos De todas as culturas E durante esses eventos Nós sabemos Que vão acontecer Muito o ocultismo Muita obra De marco varia Porque cada um Buscando o seu objetivo Muitos vão vir Com o objetivo De pegar Nossas crianças Nossas adolescentes Para a construção infantil Então o objetivo Tudo consta Aqui nesses trinta altos Música 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 Bom gente Acabou o culto agora Deve ser umas 9h20 E isso Amor Acende a luz Foi todo mundo De Brasil E foi ótimo O culto Gente Foi muito Muito bom E vai ficar difícil Editar esse vlog Com certeza Porque tem muita parte legal Para poder colocar no vlog Mas assim Nem todo mundo É evangélico Então eu vou ter que maneirar um pouquinho Ter que colocar menos coisas Mas eu vi que vários de vocês Mandaram recadinho Para gravar o culto inteiro Mas infelizmente Não tem como postar Gente Porque duas horas de culto E o vlog No máximo Que eu vou deixar É com uns 25 minutos Então vai ser complicado Vai ser muito complicado Editar Mas é isso A gente vai Sair agora Quando chegar em casa Eu converso um pouquinho mais Com vocês Vou explicar um pouquinho Sobre O que foi dito Daqueles 30 itens E tal E aí eu me despeço Do vlog Desse final de semana Bom gente Acabei de chegar em casa E deixa eu explicar um pouquinho Para vocês Sobre aqueles 30 itens Que a pastora falou É assim Está tendo uma campanha Que durante os 30 dias da copa Cada dia você vai ler Um daqueles itens E ler um versículo Correspondente E orar para aquele motivo Que vai estar escrito Em cada item É claro Então eu vou fazer assim Gente Eu não sei se todos Querem participar Mas eu sei Que várias meninas São evangélicas Ou são de outra religião Pode ser católica Não importa sua religião Mas se vocês quiserem participar Dessa campanha Sobre a copa Eu vou deixar anotado Lá no blog Os 30 itens Para vocês estarem orando Ou pelo menos Lendo o versículo E intercedendo Porque É a copa Vai ser aqui no nosso Brasil Né gente Então vai vir muita coisa Vai vir muita gente De fora A gente não sabe O real motivo Que eles estão vindo Estão vindo realmente Só para poder torcer Pelo seu país Ou Com outras intenções Então eu acho que Cada um tem que fazer A sua parte E eu vou deixar anotado Para vocês Para quem quiser participar Ninguém é obrigado Mas se vocês quiserem participar E estar ajudando Com oração Intercedendo pelo nosso país Vocês fiquem à vontade Bom Eu espero que vocês tenham gostado Do vlog do final de semana Deixa eu mostrar meu look Eu estou com um brinco amarelo Coloquei a case do iPhone Com capinha do Brasil Né Achei bem bonitinha Essa case Ela é da temática Quem quiser saber A make Gente Eu fiz uma make nude Eu estava com um delineador Azul embaixo Só que como ligou Aquele negócio de ala Da igreja Aí fica O vento muito forte Aí eu fico lacrimejando Eu já limpei tudo Toda hora fica Saindo água Então é horrível A minha unha está azul Eu ia colocar estrelinhas Mas eu vou deixar Para gravar amanhã O vídeo de unha da copa Então nem vou mexer Coloquei essa blusinha Que tem esse detalhe aqui E eu estou com saia midi Olha Saia midi Eu sei que muita gente Não gosta desse tipo de saia Mas eu estou adorando Gente Eu acho assim É questão de gosto mesmo Você tem que ver O que combina com o seu estilo Com o seu gosto pessoal Experimenta De repente você fala Nossa é horrível Assim como eu achava Mas aí quando eu vesti Eu falei Ah não É bonito É chique Eu gostei E até meu marido gostou Então tá bom A gente está gostando Não tem o que discutir Gosto é gosto Cada um gosta de uma coisa E você vai adaptar O seu estilo Ok Bom Esse look Depois vocês vão conferir Lá no blog Completinho as fotos Que a gente fotografou Hoje de manhã E gravamos também Para os 4 looks de inspiração Para a copa E é isso Se você gostou De passar o final de semana Comigo Clique em gostei Se inscreva no meu canal Para conferir mais novidades Se você ainda não curtiu A conferência do blog Que é o blog Coloma Soares Lá no facebook Curte lá Porque eu avisei antes Que eu estava querendo Gravar o blog E várias meninas Comentaram Que era para gravar sim Pediram para mandar beijo E eu mandei No blog de ontem Então você curtindo Você fica sabendo O que vai rolar Aqui no canal Fica sabendo Um pouquinho mais Sobre mim As novidades do blog E tudo mais Né gente Então curte lá Para você conferir Todas as novidades Em primeira mão Também me sigam no instagram Eu posto várias fotinhas Todos os dias Do meu dia a dia E é isso Mil beijinhos E fiquem com Deus E uma ótima semana a todas E aí E aí E aí E aí E aí